Fala, my friends! Tudo bem, rapaziada? Marcha de volta para mais um vídeo de FIFA 20 aqui para o canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta do FIFA 20 aqui no canal, não se esqueça, tapa aí no gostei, se inscreva no canal se você estiver chegando agora e, é claro, me siga lá nas redes sociais, ajuda compartilhando com os amigos, todas aquelas paradas que vocês já sabem. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos tacar aquela intro monstruosa e vamos lá para o vídeo. Vamos começar o vídeo com aquele treininho da semana AFACC. Eu só não vou falar que foi ruim porque o Chiesa subiu aí para os 80, cara, porque o F dele ali foi horroroso, né? Com certeza. Gol de Armolenko confirma a derrota do Sheffield United. Para quem não viu o último episódio, eu recomendo fortemente que você vá assistir. Foi um episódio top, mano. Foi um episódio maravilhoso e, cara, se você não viu, vai ver. Vai ver e depois você me fala. Primeiro jogo do vídeo de hoje vai ser aqui contra o Norwich, molecada. Eu vou aqui com um uniforme alternativo, cara. Ou não, não. Vou de uniforme número 2 e eles vão de uniforme número 1. Quero jogar de branquinho hoje, apesar de que vamos jogar em casa. Eu vou jogar com um uniforme secundário, beleza? O jogo é pela Copa, molecada. É isso mesmo. A gente vai jogar aqui pela Carabao Cup. Então, vamos lá, mano. É contra o Norwich. O time escalado é esse aí que vocês estão vendo na tela. Tá no lendário. 5 minutos. O tempo tá fechado. West Ham. Vamos lá. E aí, tudo bem? Sempre legal demais visitar Londres. O London Stadium, ainda mais com um tempo bom como o de hoje. Coisa rara na cidade. Eu sou o Thiago Leifert. Tenho aqui Caio Ribeiro, meu amigo, ao meu lado. Ele sempre nos comentários. Sentiu. Enjoy the game. Vamos lá pro jogo, então, rapaziada. Jogo em casa. A gente vai dar o pontapé inicial. Rola a bola 0x0. Olha aí, molecada. West Ham vem chegando. Sua primeira tentativa. Vamos. Isso. Olha aí a jogada saindo. O Felipe Anderson mandou. Olha o que isa, mano. Você acerta esse chute. Olha o Felipe Anderson partindo. Bolão. Bolão. Bolão pra ele. Vamos. Vamos, Felipe Anderson. Vamos, meu irmão. Vamos, meu irmão. Ai, pai. Eu pensei até em passar embaixo, cara. Mas... E a vontade de chutar? Fala mais alto às vezes, né, mano? A vontade de chutar às vezes, fala mais alta. Eu vou fazer uma jogada curta aqui, mano. Vamos aqui, ó. Isso. Almada. Dominou. Bateu. Caraca, que defesa, meu irmão. Rice. Como que ele... Hum, mano. Olha a subida do Almada. Almada perdeu. O Almada que tá como titular hoje, hein, rapaziada. Tá como titular aí. Quis dar oportunidade pra ele aí. Tá jogando no lugar do Lanzini. E eu atrasei ali. E outro time pega a bola. Opa. Aí. E eu atrasei um pouquinho o nosso queridíssimo e excelente, excelente jogada. Golaço. Almada, mano. Eu atrasei um pouquinho o Fornaus ali. Coloquei o Almada como titular ali. Deu certo. Por enquanto, deu certo. Maravilhoso gol aqui do Thiago Almada. Se liga aí, ó. Felipe Anderson fez a jogada individual. Almada limpou o lance e bateu pro gol. 1x0 o West Ham. Olha o Almada. Abriu bem pro Fornaus. Vamos, Haller. Vamos, Haller. Passa, Haller. Passa, Haller. Ah, mano. A jogada... Na verdade, essa bola não era nem pra ter ido no Chiesa, né? A bola foi no Chiesa ali, sei lá porquê. Era pra ter ido no Haller e enfiada. Mas não deu certo. Final de primeiro tempo, rapaziada. Um primeiro tempo meio muxo. Um primeiro tempo meio estranho, mano. Mas, pelo menos, eu tô vencendo. Eu vou tirar o Rice aqui porque tá com o cartão amarelo. E vou colocar o Jack Wilshere ali no lugar dele, beleza? Por enquanto, eu não vou mexer em mais nada do time. Vamos manter o time desse jeito. Rice tava jogando bem também. Só está saindo aí por causa do cartão amarelo, tá bom? Ah, não. Ah, não. Boa, Fabianski. Tira daí. Tira, tira, tira. Tira. Pelo amor de Deus, gente. Vamos tirar. Vamos tirar essa bola. Você é louco. Boa bola com o Wilshere. Vamos, Wilshere. Isso. Olha, olha que bolão. Deu errado e deu certo. Deu errado e deu certo. Vamos, vamos. Isso, 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 isso. West Ham. De jogada no Mukele. E o nosso Thiago Almada marcou. De novo. Marcou de novo a Almada. A jogada saiu muito bem ali com o Kiese Mukele. É o passe do Kiese Mukele. Viu ali o Almada, fez o corte e deixou ele. Numa situação, falou assim, mano. Paz. Põe pra dentro. Põe pra dentro. Ó, tapinha. 2x0. West Ham vai vencendo. Olha aí o Norwich tentando a jogada. Boa, mano. Boa, mano. Mano, boa bola. E agora vem com a Almada. Vamos, vamos. Voltou. Kiese mandou a bola no Haller. O Haller devolveu no Kiese. O Kiese na velocidade. Vai deixar a marcação pra trás. Já deixou. Já deixou. A marcação ficou. A marcação ficou. Olha o Kiese. Olha o Almada hat-trick. Ah, mano do céu. Faltou um pouquinho pro Almada fazer o hat-trick dele. Então, olha aí, rapaziada. Temos um escanteio aqui no finalzinho do jogo. 87 e bola na área do Felipe Anderson. A cabeçada. Foi boa a cabeçada, né? O goleiro tava esperto. Final de jogo, rapaziada. 2x0 pro West Ham. Estamos classificados para as quartas de final. 2x0. Resultado muito bom pro West Ham aqui. Fiz 12 finalizações. O Norwich apenas 3. Eles acertaram as 3. Que fizeram, nenhuma entrou. Pra minha sorte. Entrevista pós-jogo tá muito repetido. Vou deixar pra um próximo, tá? Não vou fazer nessa... Não, na verdade eu vou fazer por causa da classificação. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. E Thiago Almada jogou demais. Foi o jogador da partida com 9,4. Almada saiu como herói hoje. Marcando 2 gols e garantindo a vitória. O que achou da partida dele? É claro, foi uma ótima atuação. Não podemos contar apenas com atuações individuais. É uma atuação impressionante. E realmente, mano, foi uma atuação impressionante o Thiago Almada. Jogou demais, moleque. Você conseguiu uma vitória confortável e garantiu a vaga na próxima fase da Carabalcã. O que achou da partida? Estou feliz com o time. Meu foco está sempre na taça. Jogamos bem. Dá pra melhorar. Estou feliz com o time. Jogaram de forma maravilhosa. Jogaram muito bem. Hoje tudo que fez deu certo. Foi muito legal. Uma vitória bem convincente no placar de 2x0. Qual o seu nível de satisfação com a vitória de hoje? Era pra ter ganhado demais. Mas era, realmente, eu errei alguns gols. Podemos jogar mais que isso. O foco agora... É, realmente, o foco é na próxima partida. Essa daqui já ficou. Já vencemos. Já conquistamos a vaga pras quartas de final. Vamos pensar no próximo jogo agora, né, rapaziada? Olha aí, rapaziada, o Gonçalo Cardoso, mano. Gonçalo Cardoso. Ele não jogou o último jogo lá dos reservas? Eu não me lembro, mano. Mas ele não gostou, não. A professora ouve várias oportunidades. Você nunca me deu chance. Você me deu a impressão de que aqui não é o meu lugar, cara. Mas é engraçado que ele não tá feliz com o que ele tá dizendo, mas a moral dele tá muito feliz, né? Ele não é muito coerente. Não é muito coerente. Então, continue com essa vontade. Vamos aí que eu vou colocar ele pra jogar. Você sabe como é que tá a tabela do campeonato? Ela tá assim, ó. Tottenham em primeiro, Brighton em segundo com 21 pontos e Weston com 20 logo ali na terceira colocação. O Everton, que era líder, caiu lá pra quarta colocação e agora a gente vai jogar contra o Newcastle. Newcastle e United que vem ali na quinta colocação com 18 pontos. Apenas dois pontos atrás ali do Weston. Então, é um jogo muito importante onde a gente precisa focar, jogar bem e fazer três pontos atrapalhar ali essa subida do Newcastle. E com isso em mente, vamos para a partida aqui contra o Newcastle e United. Desta vez, rapaziada, o Lanzini volta ao time. Eu vou colocar o Fornaus, vou tirar o Thiago Almada, apesar de sua boa atuação, ele está cansado. Então, vou dar o descanso pro garoto. Vou deixar aqui, ó, no lendário, cinco minutos, o tempo tá nublado. O jogo é em casa. É em casa. E como eu falei pra vocês, é muito importante. Então, o Weston, vamos, vamos, vamos. Vamos lá, então, pra mais um jogo aqui. Jogo de Premier League, jogo importante, como eu falei, contra o Newcastle. Quinto colocado. Weston, a gente precisa de uma vitória, hein. Olha o Lanzini, que roubada boa de bola do Lanzini. Tem o Sebastian Heller passando. A bola é pra ele, vamos. Voltou no meio. Lanzini, no meio. Ah, não acredito que eu perdi esse gol caracara. Não acredito que eu perdi esse gol caracara com o goleiro. Olha aí, rapaziada. Boa bola pro Felipe Anderson. Ele não pegou a bola, porque eu não sei, mas ele não pegou a bola. Simplesmente, ah, vou deixar sair. Olha que legal, duas bolas em campo. Foi ali, tirou. Da hora, da hora, da hora. Olha o Rice. Subiu. Ajudou. Vamos, vamos, vamos. Boa bola. Boa bola. Agora sim. Agora sim. Agora, agora, Fernalds. Vai. Vai, Fernalds. Nossa, mano, acertei bem a veia dessa bola e não entrou. Falta agora aqui pro Newcastle, molecada. Falta perigosa, velho. Falta perigosa. A gente tá melhor no jogo, mas pelo amor. Batida. Que batida perigosa, mano. Quero ver onde foi. Olha o jeito que ele bateu. Que diferente, mano. Que diferente. Mas a bola fez uma curva e ela caiu. Olha, passou perto, hein. Passou muito perto. Final do primeiro tempo, rapaziada. 0x0. 56% de posse de bola pro Newcastle e United. Teram três finalizações pra cada lado. Eles acertaram uma. Eu acertei duas. Cara, eu errei os gols, na verdade, né. Eu errei. Poderíamos ter saído daqui com a vitória parcial, mas por enquanto não deu. Então vamos lá. Pro segundo tempo, o time tá jogando bem, cara. Mas eu vou colocar o monstro. Vou colocar o monstrinho. Vamos aqui, ó. Vou colocar o Fornaus aqui atrás. Vou tirar o Lanzini e vou colocar o Almada, mano. Vamos ver o que vai rolar com o Almada chegando pra ajudar o time aí. Vamos lá pro segundo tempo. O West, eu vou vencer, né, mano. Vamos buscar a vitória. Felipe Anderson recuperou bem a bola. Olha aí a chegada. Boa bola. Boa bola. Vamos. Vamos. É agora. É agora. É agora, moleque. É agora, moleque. Felipe Anderson. Tá lá, mano. Boa, velho. Boa, Felipe Anderson. Que golaço, mano. Que golaço. Ele roubou bem a bola ali, ó. Não apareceu a roubada de bola, mas ele roubou. Tocou pro Haller e passou. E o lance do Haller aí. Que lançamento, hein. Que lançamento. O Felipe Anderson também tirou e bateu bonito. Golaço. Golaço. 1 a 0 o United. E o Newcastle parece que começou a gostar do jogo. Ai, mano. Ai, mano. Nossa, ainda bem que ele quis cruzar. Ainda bem que ele quis cruzar. Ele tinha limpado o lance, mano. Ele tinha limpado o lance. Minha defesa parou. Vamos tomar cuidado. Boa, 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 boa. Vamos sair rápido. Vamos. Vamos agora com o Felipe Anderson. Vamos na velocidade do Felipe Anderson. Vai, meu irmão. Vamos, Felipe Anderson. Vamos, meu irmão. Que isso, rapaz? Faz isso, não. Que isso, rapaz? Olha aí. Olha aí. Opa. 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 Esse carrinho aí, rapaz. Não sei não, hein, bicho. Vamos. Vamos, West Ham. Vamos, West Ham. Se liga, rapaziada. Bola no Almada. Bolão. Vamos. Wiltshire. Boa bola pro Chiesa. Na trave. Na trave a bola do Chiesa, mano. Era pra ter matado o jogo. Não dá tempo de mais nada mesmo assim. O West Ham sai daqui com a vitória. E agora eu tô louco pra ver a tabela. Tô louco pra ver a tabela. Como é que ficou? Como é que ficou a tabela do campeonato? O West Ham mais uma vitória. Mais uma vitória. E uma vitória importante em casa, hein, molecada? Vamos aí pra entrevista. Vamos ver o que vai ser perguntado aqui após mais uma vitória, né? Mais uma vitória e uma boa vitória ainda. Você conseguiu vencer a partida muito parelha com o gol decisivo no segundo tempo. Você acha que fez a diferença no jogo hoje? O que você acha? O foco agora é na próxima. Nós fomos o melhor time. Deveríamos ter... O foco agora é na próxima, mano. Não vou ficar falando disso, não. Vocês conseguiram surpreender e achar o gol da vitória. Considerando o equilíbrio entre os times durante o jogo, você chegou a duvidar que sairia com a vitória? Eu tinha certeza que daríamos o máximo. É tudo meio repetido, né, mano? Fernandes foi um dos melhores jogadores do time adversário. Quão difícil foi furar a defesa do Newcastle? Realmente não foi fácil, né, mano? Não foi fácil. É preciso reconhecer o mérito do Newcastle pelo modo que o time veio armado. E aquela coisa de sempre. Então é isso daí. Muito obrigado. Vamos embora que eu quero ver a tabela. E olha. E olha. E olha, rapaziada. Tamo lá. Tamo na frente, molecada. 23 pontos aqui pro West Ham. 23 pontos pro West Ham. 22 pro Tottenham. 21 pro Brighton. E o Everton fica ali com 19. O Newcastle continua também na quinta colocação ali com 18. Mas, mano. Manos. Manos. É muito prazeroso ver o West Ham lá em cima. No topo, cara. No topo. Agora, cadê o City, velho? Cadê o Master City, mano? Cadê o Master City? Mano. O Master City e o Master United estão com 11 pontos. 16ª e 18ª. Não. 16ª e 17ª colocação pra eles. Eles estão quase ali na zona de rebaixamento. Vocês têm ideia? O Master City quase na zona de rebaixamento. Cê é louco. Cê é louco. Vamos colocar um treininho aqui, rapaziada. Focado no elenco da base aí, ó. FBCDD. Foi ruimzinho, ruimzinho. Mas os caras vão subindo, né? Vão subindo. Então vamos lá, rapaziada. Pra manter a boa fase e manter a liderança do campeonato, precisamos vencer o Burley. Lendário, 5 minutos, o tempo tá fechado, o time tá escaladinho. É esse aí da tela. Não vou poupar ninguém, porque eu quero muito esses três pontos pra dar aquela disparada na ponta, né, molecada? Então bora lá, West Ham. Vamos tentar vencer mais uma. Rapaziada, eu já vou cortar tudo aqui, molecada. Vamos já direto pro jogo aqui. O jogo é fora de casa dessa vez. 0x0, a bola é deles. Fornaus. Boa bola com o Chiesa. Vamos, vamos. Haller. Chiesa. Vem tentando. O Haller passou. Bola pra ele. E tá lá! Boa, Sebastian Haller abrindo o placar aqui na jogada ali dele com o Chiesa. Olha lá, vai lá dar uma cabeçada na bandeirinha. Se liga aí, ó. A jogada saiu. Chiesa deixou ele numa posição muito boa e ele bateu bem, hein, mano? Bateu forte pra caramba. 1x0, West Ham. O West Ham saindo rápido no contra-ataque. Olha a bola pro Haller. Vamos, Haller. Vamos, Haller. Vamos fazer mais um, Haller. Vamos. Na saída do goleiro, tapinha, não deu. Ah, nossa. Meu Deus, eu perdi mais um gol. Cara, tá muito diferente aqui a saída do goleiro, viu? Eles fecham muito melhor o canto do que era no FIFA 19. FIFA 19, eu não perdi esse gol, não. Não perderia esse gol, não. Vou fazer a jogada curta. Se liga. Vou mandar ali atrás. Lanzini. Dominou, bateu. Bateu mal pra caramba, cara. Vem o Burley. Olha o Burley. Cruzamento na área. Tira de lá. Eu acho que é escanteio pros caras, hein, mano? Eu acho que é escanteio pros caras. É isso mesmo. Escanteio pro Burley. Lanzini tá ali no primeiro pau baixinho. Lanzini é passado ali, hein? Fabianski saiu. Saiu bem, ainda bem. Fabianski saiu com o Renan. Renan deixou ali com o Lanzini. Voltou no Renan. Mandou ali no Felipe Anderson. Tentou a jogada individual. Achei que foi falta aí. Realmente foi. O West Ham já cobra rápido. Cobra rápido. Não quer saber de brincadeira, não. Quer saber de brincadeira, não. Já manda a bola aqui pro Felipe Anderson. Vamos. Felipe Anderson, tem espaço. Caprichou no cruzamento. Caprichou. 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 Vai. O goleiro saiu ali e tirou. Final do primeiro tempo, rapaziada. 1x0 pro West Ham. A gente vai conseguindo uma vitória muito boa aqui fora de casa, no Burley, né, mano? Na casa do Burley. E eu tô gostando do jeito que o time tá jogando, mano. Tô gostando. Vou fazer aquela substituiçãozinha. Vamos colocar o Thiago Almada ali pra jogar. E por enquanto só, mano. Por enquanto só. Não vou mexer em mais ninguém. O time tá jogando muito bem. Tá jogando muito bem. Tá se defendendo. Tá atacando. Eu perdi vários gols. Espero que eu não fique perdendo gol agora aqui no segundo tempo. Ai, não, mano. Ai, não. Não, 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 não. Não acredito, mano. Não acredito, rapaziada. Que golzinho cagado. Olha aí, mano. O cruzamento foi bom. Eu errei ali, ó. Nossa, mano. Eu saí. Que droga, mano. Os caras empataram no comecinho do segundo tempo, Wesley. Vamos pra cima, Wesley. Olha o Felipe Anderson. Boa bola. Vamos, vamos, vamos. Isso. Embaixo bateu bonito. Ah, moleque. Que golaço, mano. Que golaço do Fornaus, hein. Que bolão, mano. Que bolão. Se liga aí a jogada. Saiu ali, ó. O passe. Chegou no Felipe Anderson. E ele bateu de primeira. Meio que encobriu o goleiro, cara. Que golaço maravilhoso. Maravilhoso do Fornaus. Eu quero ver de novo. Olha o tapinha. Olha que qualidade. A curva que a bola fez. Ele encobriu o goleiro, cara. Que golaço do Fornaus. 2x1. Sebastian Heller. A bola é boa. Se liga. Deixou bonito pro Almada. Aí não teve jeito. Aí não teve jeito. 3x1. Rapaziada. E o West reembala, hein. E o West reembala. Olha o Renan subindo no apoio. Vamos, Renan. Vamos, Renan. Se liga. Tentou. Atrás. Ai, pro Almada. A jogada era boa. 90 minutos. Vai terminar o jogo. Rapaziada. Se liga. Hum, mano. Que roubada boa de bola. Que roubada boa de bola. Vamos, Felipe Anderson. Será que dá pra arrumar alguma coisa aqui ainda? Vamos. Será que... Ô, louco. Eu achei que foi falta. Ah, foi. Ainda bem, né? Eu achei que foi falta ali. Bem na hora do passe, mano. Bem na hora do passe. Eu vou tentar chamar um aqui pra receber perto. Isso. Vamos. Boa bola. Chiesa. Vamos, Chiesa. Opa. Opa. Tô tentando arrumar espaço. Tá difícil de arrumar o espaço. Se liga. A bola chegou. Fornaus. Vamos. Vamos. Tiago Almada foi pra cima aí. Mas eu perdi a bola. Vai terminar o jogo. Termina a partida. 94 minutos. É mais uma vitória. E é uma vitória muito boa fora de casa aqui pro West Ham. 3x1 em cima do Burley, molecada. 3x1. Vamos dar uma olhada rápida aqui nas estatísticas. Porque hoje eu não vou nem pra entrevista. Se liga. 9.3 pro Sebastian Haller, jogador da partida. O West Ham finalizou 3. Quer dizer, finalizou 10. E o Burley finalizou apenas 2. 3x1 mais do que merecido. E vamos lá ver como é que tá a tabela. Se liga aí, rapaziada. Então é assim, ó. O West Ham continua na primeira colocação com 26 pontos. E o Tottenham um pontinho atrás com 25. E o nosso próximo jogo é jogo de 6 pontos. É jogo contra o Tottenham. Contra o Tottenham. Vamos decidir se a gente continua na primeira colocação. Ou se a gente consegue dar aquela escapada. O que é o que eu quero fazer. Queria dar muito aquela escapadinha ali na primeira colocação. Ter um pouquinho mais de folga pra gente poder continuar um bom trabalho. Mas, porém, trabalhar tranquilo, né, molecada? Mas isso vai ficar pro próximo episódio. Eu espero muito que você tenha gostado desse episódio. Que você volte aqui pra ver o jogo de 6 pontos no próximo episódio, beleza? Deixa o like, compartilha, se inscreve. Espero ver você no próximo. Grande abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho